15 anos de tradição do forró do Capenga aqui no bairro da Glebaá e esse ano com a nova gestão Prefeito Alinado, é importante valorizar esse tipo de tradição, esse forró de rua? Com certeza, e aqui é meu bairro, é 15 anos do forró do Capenga, nunca perdi um ano Sempre tive aqui presente, e esse ano está uma grande festa, uma festa linda, início do forró de Camarçalim Esse ano nós vamos realizar também o nosso canal forró, uma grande festa, onde 80% das atrações vai ser do Porto de Camarçalim Os muitos daqui, uma maneira que vai buscar também de incentivar a economia local, vai aumentar o comércio O taxista, o taxista, a loja de roupa, o loja de sapato, é um prazer um sucesso E hoje aqui, eu estou feliz com essa grande festa, que é o forró do Capenga E é uma tradição que deve ser mantida, já que é uma festa familiar, né? É uma festa onde os moradores promovem, acabam que eles ganham um dinheirinho também E aqui só tem família, tudo na paz Aqui começou com um todozinho, devagarinho, virou a tradição, que virou esse grande foco A cada ano que eu venho aqui, eu me canto, pela organização, pela união, pela unidade É uma maneira que os vizinhos têm para se confundir Eu me sinto emocionado, a cada vez que eu venho aqui no Faro do Capenga Aqui é meu bairro, me sinto muito feliz, estou em casa E assim como o camar forró, o farró do Capenga também é solidário, né? Já que tem que trazer um quilo de alimento É, é importante, é aí que trazer alimento para a família mais fraca O camar forró, ali que é o camar forró solidário Também nós vamos, vai ter um oito de graça Não vai ter camarote, público, é privado E o prefeito e o vice-prefeito vai estar no chão, dançando forró com a população E falando no vice-prefeito, ele que deu pontapé inicial no camar forró de Camarçari Hoje pode ser considerado um skate para o camar forró? Com certeza, a abertura do camar forró acontece aqui No forró do Capenga, né? Essa tradição de 15 anos que nós estamos vendo, né? O camar forró tem uma tradição de 20 anos Então, eu quero chamar com ele, Maldon Venha, venha para o camar forró Nós queremos lhe ver lá no camar forró Venha, venha É o Visão TV no forró do Capenga 2017 Maldon